Hoje eu vou atrás do pokémon mais raro aqui do Pixelmon em dentro de 24 horas Então assiste o vídeo até o final e veja se eu consegui cumprir esse desafio Beleza rapaziada, então hoje eu vou ter um plano praticamente impossível pra conseguir fazer em um dia Ah, mas como eu sou a lenda é óbvio que eu vou conseguir Eu vou ter que conseguir essa pokébola aqui Aí vocês devem estar se perguntando por que eu tenho que conseguir essa pokébola Essa é a Luxury Ball, a pokébola de luxo E ela serve pra pegar alguns pokémons diferentes Eu acho que vocês vão entender meus nobres Pra fazer essa pokébola eu preciso de apricorne preta, vermelha e a rosa É branco isso daqui? Eu não faço a mínima ideia do que seja Mas bora atrás dessas apricornes Bom, preto eu já tenho bastante aqui E eu acho que ali na frente é uma branca Oh, e aqui tem uma rosa, eu vou pegar as duas só por desencargo Ah, é uma branca mesmo Pink e white, eu acho que eu preciso dessa Agora só falta uma vermelha Uh, acabei de achar uma Agora eu tenho as três apricornes Agora é só eu voltar pra minha casa e plantar essas apricornes Eu vou plantar a vermelha aqui e a branca aqui do lado Vou usar esse Bonemil e tentar fazer crescer o mais rápido possível O pior é que não cresceu nada Por enquanto que vai crescer nas minhas apricornes eu tive um plano Eu vou ter que ir atrás do Miss Magio Eu acho que eu falei certo E ele costuma spawnar de noite Então eu vou até o bioma dele porque eu preciso capturar esse pokémon É esse bioma aqui Agora vai ser só achar esse pokémon Como ele é um pokémon comum de aparecer eu acho que isso daqui vai ser fácil Boa, achei É você mesmo que eu preciso, meu amigo Bora tentar pegar ele com a Creek Ball Bom, vamos de ultra agora Se não for eu vou ter que pegar ele com a Dusk Caramba, ele não quer ficar em nenhuma Peguei, boa moleque Já tava amanhecendo Agora eu preciso colocar esse pokémon no meu primeiro slot Pra quem não sabe, colocando esse pokémon no meu primeiro slot Vai aparecer um lendário diferente Sim galera, um lendário muito raro E ele tem 30% de chance de aparecer só de estar aqui no meu primeiro slot Bom, e esse lendário fica normalmente aqui em Extreme Hills Essa Extreme Hills aqui ela é bem pequenininha Eu acho que eu vou pra uma maior pra ter mais chance de nascer esse lendário Agora sim eu tô numa Extreme Hills de respeito Oh! Rapaziada, apareceu um Onix de cristal Esse daqui é um Onix muito raro, muito raro mesmo Se eu não me engano ele só tem eu acho que 0.5% de chance de nascer E eu vou tentar capturar ele, é óbvio Eu acho que eu vou ter que entrar em batalha com ele Ele não tá ficando de jeito algum, rapaziada Pra você conseguir capturar um pokémon raro, você tem que pular e jogar a pokébola Que aí ele vai ficar, fica vendo Pior que não foi dessa vez Oh! Peguei! Finalmente, rapaziada Até ganhamos a conquista E olha só que pokémon lindo Nossa galera, ele é muito da hora E esse daqui é meu primeiro pokémon diferente Um pokémon com skin Cara, que da hora, ainda vou atrás de mais 5 Rapaziada, nasceu um lendário Mas foi o Genesect, cara Eu vou usar esse Genesect aqui pra farmar Valeu, amigo Genesect foi de base Rapaziada, nasceu o Raikwaza, mano Só achar, só achar Talvez pode ser o que eu tô procurando Porque o Miss Maggio tá aqui na minha primeira hotbar Tá? Ah, ele tá... Ah, será que quando eu pegar ele vem diferente? Rapaziada, eu fiquei triste, mano Acabei de procurar aqui no Google E o Raikwaza vem diferente desde o começo Então, infelizmente, esse Raikwaza aqui vai ter que ir de comes e bebes Muito obrigado pelo seu XP, Raikwaza Tá, esse daqui não foi nada planejado Rapaziada, nasceu outro Raikwaza Mas foi do normal E eu não vou pegar ele Vocês sabem disso Oh, esse daqui tem mega evolução Ou ia ser muito GG eu pegar ele E usar como moeda de troca Eu vou tentar fazer isso Oxi Mas eu nem ataquei Tá, ele não queria ser meu Finalmente nasceu mais um Raikwaza Bora procurar ele Que tem que ser esse Oh, oh, oh É ele É ele Tá, abre a minha bolsa Pega a Master Ball Entra em batalha E agora é só jogar a Master Ball Oh, ele ainda tem Ele ainda tem mega evolução Eu tenho um Raikwaza Alter Meu Deus do céu Manda nesse Pokémon Rapaziada, até ninguém me conta Porque eu tô literalmente surtando Surtando Nesse meu Raikwaza Vamos fazer ele mega evoluir Vamos fazer ele mega evoluir Olha aí Mano, é mentira É mentira Nossa, galera Mas ele perde a forma dele Quando ele mega evolui What? Já faz duas horas que eu tô aqui Pra pegar esse Pokémon Mas o nosso desafio não acabou Porque eu tenho que pegar mais Pokémon diferentes Já que eu vou pegar os mais raros Aqui do Pixelmon Agora eu vou ter que vir aqui na minha casa Pra fazer muita Pokébola Esse Pokémon é um pouco mais fácil Do que o Raikwaza Então é só eu esperar ele nascer aqui no bioma Mas também não é tão fácil assim Rapaziada, eu acho que é ele Eu acho que é ele, rapaziada Calma, vamos ver É ele É ele É ele É ele Mano, eu vi por acaso Nossa, é ele mesmo Tá, ele eu vou ter que pegar só na Pokébola Eu não vou poder batalhar com ele Na real, eu vou abrir batalha Mas eu tenho que tomar muito cuidado Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, galera Eu acho que eu tô com medo Mas o Pokémon é mais fraco Então eu acho que não vai dar muito dano Tá, perfeito Qualquer dano que eu tirar vai ser essencial Nossa, ainda nasceu um Marshadow, cara Como assim, meu? Vamos ver se eu acho esse Marshadow por aqui Que aí eu pego ele e já volto pra batalha Nossa, que sorte eu tô tendo Vamos ver se eu consigo achar esse Marshadow aqui rapidinho O problema é que ele é bem pequenininho Então vai ser difícil de achar ele Ah, não voa, por favor Achei, rapaziada Achei, achei Eu vou pegar ele com uma Master Ball Pronto, já vai ser pego E agora eu vou voltar pra tentar pegar esse Eu também não posso ficar gastando Master Ball Porque eu não tenho muitas, galera Então eu vou tentar pegar tudo na Ultra Ball A partir de agora Ele vai vir na Dusk Ele tá com cara de que é vir na Dusk Ball Ele veio na Dusk, eu falei Na primeira Dusk Rapaziada, eu já peguei dois Pokémon diferentes com skin Olha isso, que lindo Meu Deus, cara Eu sou muito sortudo Muito sortudo mesmo Agora pra pegar meu próximo Pokémon Tem que voltar aqui na minha casa Eu vou precisar fazer a Luxury Ball E encontrar um bioma de pântano Rapaziada, eu tô aqui nesse bioma faz um tempinho Já passou até uma noite E eu finalmente encontrei esse miserável Eu preciso pegar esse Pokémon Sim, vocês vão falar um Piduff Mas acontece uma coisa muito boa Se eu pegar ele na Luxury Ball Eu acho que ele vai ficar de primeira Ficou de primeira? Ai, ficou de primeira, papai Se liga no que acontece Quando se pega um Piduff na Luxury Ball Bom, será que deu certo? Ai, deu errado Então eu vou ter que pegar mais um Então beleza Que eu tenho que procurar mais Piduffs Porque não é 100% de certeza É só 30% Bora pra mais um Piduff Ah, level 6 É mais fácil de capturar Ai, será que ele não vai ficar da Poké Bola? Amigo, eu não tenho muitas Poké Bolas Então eu preciso pegar você rápido Aê, peguei Boa Uou, consegui Rapaziada Olha como ele fica, meus nobres Ele fica desse jeito Se pega com uma Luxury Ball Rapaziada Ao total eu já tenho 4 Pokémons diferentes E ainda falta pegar mais 2 Vocês acham que eu consigo fazer isso Em apenas 24 horas Bom, eu não sei Então pra isso eu tenho que correr Rapaziada O próximo Pokémon que eu quero Ele nasce nesse bioma Talvez ele vai ser o mais raro de todos Mas vai ser um pouco difícil pegar ele Porque ele só nasce ao meio dia Então eu vou ter que esperar Que vários e vários dias Até ele aparecer Quando for meio dia Até porque não é 100% de certeza Que ele vai aparecer quando dá meio dia Então eu vou ter que passar Vários dias e noites aqui Até ele aparecer Então eu comecei a esperar Dias e noites Na chuva, no frio e no calor Até que apareceu um Pokémon lendário Mas isso não é o mais impressionante O mais impressionante É o que aconteceu Depois de eu conseguir pegar Esse Pokémon lendário Ah, finalmente galera Caramba Dito De... Ah... Como assim? Fala que é lendário E vem um dito Cara, eu realmente não sabia Que isso daí podia acontecer Nasceu, nasceu, rapaziada Nasceu Cara, eu acho que... Oh, nasceu um lendário E ele ao mesmo tempo Desculpa, Latias Mas eu vou ter que pegar o Raiochu Mano, Raiochu de skin, galera Que loucura Vamos, Raiochu Fica rápido pra eu procurar a Latias ainda Tá, mas ele tá querendo ficar Ele tá girando 3 Ele tá querendo ficar Falei que ele quer ficar, pô? Ele quer muito ficar, cara Tá, mas eu não vou perder tempo Já vou procurar um pouco a Latias Mas eu acho que ela já desespawnou daqui Desespawnou não, tô vendo Mano, eu vou muito pegar essa Latias, cara Peguei Peguei Caramba, peguei Peguei Caraca, que da hora Agora eu tenho um casal de Latias E Latias, olha que... Nossa, olha a diferença de tamanho Meu Deus Mas eles são bem bonitinhos E também peguei o Raiochu Summer Talvez ele possa ser meu Pokémon mais raro Eu posso tá errado Mas o porquê ele pode ser meu Pokémon mais raro Se eu não me engano Mas eu posso tá errado Mas o Raiochu Summer Só dá pra pegar no verão E a gente tá no verão Então, eu consegui pegar o Raiochu Summer E olha que fofinho Mas já são duas horas da manhã Ou seja, o tempo tá passando E ainda falta um Pokémon pra eu pegar Mas esse vai ser o Pokémon mais difícil de todos Bom, rapaziada Agora eu vou fazer um Pokémon extra E pra isso eu preciso tá nesse bioma E esperar dar meia-noite Isso aqui é uma tarefa fácil Por tudo que eu já fiz hoje Tá, rapaziada Pra isso dar certo Eu tenho que fazer isso daqui Ou assim, é Eu tinha feito ao contrário Agora eu coloco o Blaziken no chão E clico nele com a abóbora E deu certo Eu acabei de criar um Pokémon Halloween E o do Blaziken que na minha opinião É o mais bonito de todos Cara, isso daqui ficou muito lindo E esse foi o Pokémon extra Que eu falei que eu ia fazer Agora vamos pro meu último desafio do dia Agora é meu último desafio E o mais difícil Esse é meu desafio mais difícil Porque pra eu pegar esse Pokémon Que eu quero Eu tenho que pegar um lendário Antes e deixar ele no primeiro slot Ou seja Eu vou ter que ir atrás de um lendário Pra conseguir um Pokémon muito raro Ai, eu tô vendo que isso daqui Vai ser chato, hein Acabou de nascer aqui o Infernape, galera Ele é meu Pokémon favorito Eu vou tentar pegar muito ele, velho Caraca, eu vim buscar um Pokémon E achei outro Nossa, nasceu um Raikwaza, cara Olha ele ali Bom, mas bora tentar pegar esse Infernape Oxi Oxi Aconteceu uma coisa bizarra Mas eu peguei o Infernape E ali atrás tem o Riolo Cara, hoje é o dia que eu tô brincando com a sorte Peguei, peguei, galera Caramba, mano Eu peguei um Infernape gigante E mais um Riolo Calma, eu tô vendo algo brilhante ali Mentira Mentira Ah, é sério Bom, vou até tentar pegar com essa Pokébola aqui, galera É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida Peguei de primeira? Ah, eu achei que ia ser de primeira também Eu vou tentar pegar com essa Pokébola É sério Eu só tenho mais duas Pokébolas dessa Mas tem que vir na última Cara, ele não quer ficar de jeito algum Mas eu preciso pegar esse Pokémon Que isso? Que isso? Deu até uma batida, cara Mano, é mentira, cara É mentira que eu peguei o Riolo Shine Mano, é mentira, cara É mentira que eu peguei o Riolo Shine, velho Olha isso, mano Olha isso Rapaziada Nasceu 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 Meu Deus, quanto tempo eu tô esperando ele, velho É você mesmo, Girashi É você Ainda bem que você sabe Então começou uma das minhas missões mais difíceis De todos os meus anos de Pixelmon Pegar um Girashi Galera, cansei Muito difícil pegar ele Já tô muito tempo Então vai Ai, finalmente eu peguei esse Pokémon lendário Agora eu tenho que colocar ele na minha primeira Hotbar E atrás de outro Pokémon lendário Olha que ironia Tô muito feliz, né, mano Nem parece que é quase 4 horas da manhã Pouco trabalho me deu esse menino, né Bom, rapaziada É nesse bioma Que o lendário que eu tô esperando spawnar Agora vai ser só esperar ele spawnar Poxa, spawnou Spawnou Ah, sério que foi do normal, cara Bom, pelo menos vocês já tiveram um spoiler do que eu quero Eu vou derrotar ele só pra ganhar XP Tá, ele é muito forte Mas foi de base Tá, nasceu mais um Groundon Tá, agora eu preciso achar ele E torcer pra ser o que eu quero Cara, ele é gigante É impossível não achar ele Galera, eu acho que ele já deu de spawn Porque eu tô rodeando, rodeando E não acho ele de jeito algum Galera, eu achei Mas não é do que eu quero Eu vou tentar pegar ele Só pra ficar com ele e com o Giraxi no inventário Vai saber desse jeito Oh, bom que ele tá dormindo Eu dou dois ataques e jogo Pokébola Eu tenho que ficar na Pokébola normal mesmo Eu não vou gastar Master Ball Uh, ele quer ficar, hein Ah, eu derrotei ele, galera Tá, eu assumo que isso daqui foi triste Galera, mais um Groundon nasceu E eu só tô com o Giraxi no in Ah, eu achei Ah, eu tô muito feliz, cara Eu acho que eu vou chorar A estratégia de colocar só o Giraxi no in Deu certo Bom, Groundon Você vai na Master Ball Porque você merece Tá, só tá difícil de acertar um amigão aqui Uh, acertei Ah, consegui finalmente pegar Demorou Mas veio o meta Groundon Ah, galera Deu tudo certo Até que alegria Com todos esses Pokémon Eu consegui fazer o time mais raro De todo Pixelmon